Olá, meu nome é Marcela. Tenho 8 anos. Eu estudo em Bluebell idiomas com minha professora Celeste. Tchau! Olá, meu nome é Isabel Leite e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é João Paulo Valente e eu estudo em Bluebell. Olá, eu sou Beatriz Vieira e eu estudo em Bluebell. Meu nome é Laura e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Ana Clara e eu estudo em Bluebell idiomas. Olá, meu nome é Marcela e eu estudo em Bluebell idiomas. Olá, meu nome é Henrique e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Vitor e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Bárbara e eu estudo em Bluebell idiomas. Meu nome é Sofia Castro e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Isadora e eu estudo em Bluebell. Não, não, agora, não. Olá, eu sou Patrick Louvês e eu estudo em Bluebell. Eu sou Roberta Martins e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Marcel e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Mateus e eu estudo em Bluebell idiomas. Ok, meu nome é Marcião e eu estudo em Bluebell. Olá, eu sou Beatriz Amaro e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Henri e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Mariana e eu estudo em Bluebell. Sim, meu nome é Fred e eu estudo aqui em Bluebell. Olá, meu nome é Mariana e eu estudo em Bluebell e Jones. Olá, eu sou Maria Flávia e eu estudo em Bluebell. Meu nome é Gabriel e eu estudo inglês em Bluebell. Meu nome é Matheus e eu estudo inglês em Bluebell. Olá, eu sou Heloisa e eu estudo inglês em Bluebell. Eu sou Gustavo e eu estudo inglês em Bluebell. Olá, meu nome é Leandro Pires e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Carlos e eu estudo inglês em Bluebell. Olá, eu sou Maria e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Helder e eu estudo em Bluebell. Meu nome é Mauro e eu estudo em Bluebell. Olá, meu nome é Fanny Rodrigues e eu estudo inglês. My name is Cassia, I study in Bluebell. My name is Nilda. My name is Maristela. I am Martha. My name is Berenice. We study at Bluebell. Oi, meu nome é Tamara e eu trabalho no Bluebell. Oi, meu nome é Andy e eu trabalho no Bluebell. Bonjour, je m'appelle Priscila, je suis professeure au Bluebell. Olá, meu nome é Celeste e eu sou professora de espanhol no Bluebell. Oi, meu nome é Ana e eu trabalho inglês no Bluebell. Olá, eu sou Mara Tedesco e eu trabalho no Bluebell. Oi, eu sou Flávia e eu sou professora no Bluebell. Oi, meu nome é Karina e eu trabalho no Bluebell idiomas. Sou Margarete e trabalho no Bluebell idiomas. Oi, eu sou Stur e sou a diretora acadêmica do Bluebell. Oi, eu sou Cláudia e eu sou a diretora de espanhol no Bluebell. Oi, eu sou a diretora acadêmica do 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 Bluebell. Obrigado.